MW Tá ligado e quem não pode não se mete Bonde pedado é o bonde dos 5x7 Nós temos ninja cavados aqui S10 Calmarino no meu corpo e de ciclone nos meus pés Não se mete, não se mete É o bonde dos 5x7 Não se mete, não se mete Quem tá de frente é o proibidão do Rio Tem que respeitar Caralho o balão já tá explodindo, mano Tá ligado Valeu, as de diamante Então assim, ó Canudo de ouro como escudo Só falar que é nóis e gritar fé em Deus Canudo de ouro Tá ligado Agora é o seguinte O H está cantando Eu não deixo pra depois E quem está aplicando É meu irmãozinho 2 Aqui quem pode pode Quem não pode não se mete O 2K tá dando tiro de AK-47 Não se mete, não se mete É o AK-47 Não se mete, não se mete Quem pode pode, quem não pode pá Não se mete, não se mete Ó o gaquinho Aí na moral, bota no rajadão Bota no rajadão Bota pro rajadão Vai, 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 vai Hão, 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 hão Agora é só rajadão Hão, 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 hão Agora é só rajadão O 2K que mete bala E no céu vai dar pressão Hão, 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 hão É o bonde do rajadão O 2K que mete bala E o gaquinho tá boladão Olha o AK cantando E agora o meia-dois É o neguinho que tá careca E o outro é o mano-dois Não tava vendo direito Porque eu tava na esquina O 2 de 762 E o AK tá com lamparina Não se mete, não se mete É o bonde dos 5-7 Esse não Olha o nego, olha o nego, olha o nego Apricano Nego sinistro Bota essa porra pra cantar Deixa os alemão ouvir Deixa só eles brotar O fuzil é pesadão Para os pentes de 90 Experimenta Vou falar pros alemão Experimenta, viado Experimenta 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 Eu quero ver se tu Bota essa porra, vai Agora de pistola Experimenta Experimenta Eu quero ver se tu aguenta Se eles tentarem invadir Claro que vão tomar bola O cordão de meia-dois 2K de 40 Mas que pistola Todo mundo tá ligado Lamparina É nós a Vera É o seguinte No Turano É o bonde do Pantera Mas aqui na pedra, mano Olha o que eu vou te dizer O AK está cantando E o Pará chegou Aê Agora que fica doido Olha só como é que é A pistola do gordão É sinistra, mané Não se mete, não se mete É o bonde dos 5-7 Olha o negão de groque De rajada Olha a groque Olha a groque Caralho Paulão Mete bala, Paulão Mete bala, Paulão Bota essa porra pra cantar Assim, ó Vai 7-6-2 AK G3 Para a forma de sangue 7-6-2 Vai AK G3 Quem sabe canto? Lê, 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 lê Lê, 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 lê O balão não quer parar Olha só Isso tem uma senhora rajada E quem deu Vou falar pra tu Quem deu essa rajada neurótica Foi meu mano Pitbull Iá-ra-ra Uhul Rajadão do Pitbull Iá-ra-ra Uhul Rajadão do Pitbull Iá-ra-ra Uhul Rajadão do Pitbull Tá ligado, meu amigo? O tratante é vermelho, não é azul Iá-ra-ra Uhul Você é pra cantar, nós cantamos Isso é fácil, né neguinho? Aí esses moleques são foda, mané Que saudade do Russão Se ele tivesse aqui também Ele tava botando pra cantar Mas é o seguinte O nego Lamparina 2K Gordão Pitbull Paulão Tô fazendo isso por ele O Gaguinho Tamo junto e misturado Tô junto com a de Deus E misturado com a mangueira Não tô de bobeira Não tô de bobeira E liga só, meu mano No que eu vou falar pra tu Esse é o bonde do 2K Do Gordão e do Pitbull Tô junto com a de Deus E misturado com a mangueira Não tô de bobeira Não tô de bobeira E liga só, meu mano No que eu vou falar pra tu Esse é o bonde do Gordão Do Gordão e do Pitbull Quem nasceu, nasceu Quem é, é Quem não é, mete o pé Se der tempo, né? Quem nasceu, nasceu Não tem gente Que ainda não é, se eu não não será Aí, mangueira Eu vim aqui É, né? Vamos ver se eu lê Vamos ver Vamos ver se eu lê 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 Vamos ver se eu lê